Então eu cheguei em Porto hoje de manhã aí, eu e Arame, encontrei ele lá no aeroporto de São Paulo, a gente veio junto, e aí a gente veio na missão aí pra fazer o anúncio da Kicks aí, a gente já chegou aqui em Porto, a gente já foi já pra pra sessão já, e rendeu uma legal aí, o Pingo tava filmando também, o Bocão fez foto, e o Nava lá, ele tava na contenção ali, ó, deu flash, e da hora, o Arame ele ficou lá também ajudando, e é legal, rendeu um kickflip descendo a rampa lá, um pico difícil, na subida lá, foi meio embaçado, mas graças a Deus deu tudo certo, e é isso daí, é nóis. Muita curva é diagonal, nos pensamentos, em estado de insônia, sem filtro e sem amônia, nos caminhos topos da Babilônia, Sonhando com um gramado verdinho e limpo, estendidos, brancos, lençóis e fronhas, Get free to me, liberta DJ, e o Messi de cerimônias, Salve, ripa, rei de choque, salve, 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 salve. Música 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 Calabra cá de banda de rolê, nessa selva eu tô suave, salve. Música Música Música